Olá, sejam bem-vindos ao Bloco de Português de quinto e sexto ano do Estudo em Casa. Eu sou a professora Ana Patrícia Lima e hoje no nosso Bloco temos uma convidada. A professora? Ana Teresa, de Música. Muito bem, então hoje vamos ter aqui um Bloco muito especial, porque vamos começar a falar de uma obra que também fala de música e por isso eu pedi à professora Teresa para estar aqui hoje connosco. Então vamos ver o nosso plano do nosso Bloco. Hoje vamos começar a obra Toque e Foge ou Flauta Sem Mágica de António Torrado. Vamos interpretar alguns textos, depois vamos passar aqui um bocadinho para a parte da música, não é? Vamos ver o que é que é uma banda filarmónica e uma orquestra sinfónica e depois vamos apresentar e identificar alguns instrumentos musicais. É um Bloco de Domínio da Articulação Curricular de Português e Educação Musical. Ora, aqui temos as aprendizagens essenciais de português, oralidade, educação literária, leitura e escrita e as de educação musical. Que tem muito a ver com a identificação auditiva de vários timbres, porque a obra, como a professora Ana já disse, fala de muitos instrumentos diferentes. Então vamos aqui trabalhar o ouvido nesse sentido, posso distinguir. Hoje tenho que estar com o ouvido muito atento. Bastante. Então, Toque e Foge ou Flauta Sem Mágica. Trago-vos aqui o livro, para vocês verem como é que é a capa deste livro. E vamos agora observá-la aqui melhor. Então, o título é Toque e Foge ou Flauta Sem Mágica, o autor é António Torrado, o ilustrador Carlos Marques e a editora Caminho. Toque e Foge ou Flauta Sem Mágica. Como vocês sabem, a música também nos traz muita magia, não é? Sem dúvida que sim. E alegria também ao nosso mundo. Se observarmos esta capa, o que é que nós conseguimos ver? Um senhor com um ar muito triste, com um carrinho de mão e com alguns instrumentos musicais que parecem estar sem vida. Ora, e a sombra deste senhor é uma sombra cinzenta. O cinzento não traz cor, não é? Não é assim muito alegre, não é? Exatamente. Lá está aqui a falta de magia nesta flauta que nós vamos conhecer então o que é que se passou. António Torrado. Temos aqui a biografia do autor. António Torrado nasceu em 1939 em Lisboa. Licenciou-se em filosofia na Universidade de Coimbra. É um escritor português, é pedagogo, jornalista, produtor e argumentista para televisão. Foi coordenador do curso anual de expressão poética e narrativa no Centro de Arte Infantil da Fundação Caluso de Gulbenkian e escreveu vários livros. Temos aqui alguns, não são todos, porque ele tem uma vasta obra. Vamos contar um segredo. Hoje há palhaços com Maria Alberta Menezes. O Mercador de Coisa Nenhuma. O Pagem Não Se Cala. E o Teatro às Três Pancadas. Então. Pois, é que eu estava aqui ouvir a professora Ana a falar. E este título, que até a capa ilustra um bocadinho esta flauta sem mágica, fez-me lembrar uma obra que não é bem da literatura. Sabes qual é, Ana? Eu tenho uma ideia, mas eu vou deixar dizer que... É que o título é muito parecido. Pois é, mas é ao contrário, não é? É a flauta mágica. A flauta tem mágica. Muito bem. Então? Então, eu escolhi aqui, uma vez que a obra de hoje também fala em muitos instrumentos, eu escolhi a da flauta mágica de Mozart, que é uma ópera do género alemão, mas isso já vamos falar depois. Dois certos. Este primeiro, que tem a ver com a abertura, que era sempre feita com orquestra. E depois outra, que é uma área de ópera, que eu acho que também a professora Ana vai conhecer e vocês também. Ai, eu estou curiosa. Vamos ouvir. Posso pôr o vídeo? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Vamos parar aqui. Então, nós vimos aqui que é uma orquestra cheia de músicos, tem muitos músicos, uma orquestra que pode ter, normalmente tem sempre mais do que 40 músicos e tem as várias famílias de instrumentos agrupadas e os violinos, os primeiros violinos estão ao pé dos primeiros violinos, os segundos violinos, os violoncelos, portanto temos as cordas, a percussão e os sopros. Então estão por famílias, é isso? Estão por famílias, sim. Muito bem. E agora, para termos uma ideia, porque esta obra é uma ópera e a ópera é um espetáculo e uma forma musical que tem a orquestra sempre. E agora, tem uma área, então, esta área tem aqui algumas particularidades como a Osarte foi um bocado inovador e nos ofereceu excentricidades para a época em termos de composição e vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer quando ouvirem esta cantora espetacular. Estou curiosa. Estou curiosa. Estou curiosa. Amém. 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 Ok, vou parar aqui, já deu para termos uma ideia e só para contextualizar um bocadinho e sem querer desviar da obra do bloco de hoje português, mas só para terem uma ideia desta ópera. Isto surgiu numa altura da Revolução Francesa, em que houve assim uma nascente de ideias novas e o Mozart, esta foi talvez das primeiras suas obras que tinham um caráter, uma filosofia iluminista, em que, e esta senhora que é a Dama da Noite, está ali, a Queen of the Night, a Rainha da Noite, simboliza precisamente a necessidade do homem romper alguns poderes instituídos que se atribuía muito o conhecimento a Deus e aqui, nesta altura, o homem começa a achar que aquilo que o podia salvar e libertar era o próprio conhecimento que ele adquirisse. E então, esta senhora simboliza como que esse caminho, esses obstáculos que os seres humanos teriam de saltar e transmutar para alcançarem o conhecimento e liberdade individual. E eu acho fantástico isto. E depois também, em termos de raciocínio musical, eu não sei se vocês repararam, esta senhora, esta cantora, estava a interagir quase a imitação com os violinos. As cordas, nesta altura, tinham uma importância enorme e esta questão de estar uma cantora a cantar a mesma linha melódica ou muito parecida com um instrumento de cordas e um violino, que é um instrumento super agudo, é também uma técnica de composição e foi assim uma grande mudança. E depois lá está, as mudanças vão perpetuando mais para a frente na história, não é? Não, é fantástica, a senhora tem realmente uma voz fabulosa. Então, vamos continuar. Vamos. E aqui temos a flauta mágica. Teresa, o que é que tens a dizer aqui sobre o Mozart? Então, é só para acrescentar algumas coisas. Já tinha dito que era um género de ópera, mas era um género, um drama musical em alemão, que originalmente até tinha, em vez de ter estas áreas, tinha diálogos falados, alternados com peças em conjunto na orquestra. E aqui, tanto que está ali as características, é o diálogo falado, alternado com conjuntos, canções, baladas e áreas. Nós ouvimos a área. Estreou em 1791, em Viena. O libreto é em alemão. O libreto é o texto. Aqui nós estamos a focar-nos naquela... também é uma obra... Um texto dramático, não é? Sim, sim. E aqui, este texto para esta ópera tinha um carácter iluminista, por estes valores de liberdade, fraternidade e igualdade. E os instrumentos? Precursão, tímpanos. Temos as cordas e os sopros. Depois, ao longo do bloco, vamos poder ouvir mais em específico cada um dos instrumentos. Ok, então vamos conhecer aqui o primeiro quadro da nossa obra de hoje, o Toque e Foz ou Flauta Sem Mágica. Quadro, nós nos outros blocos que falámos aqui do texto dramático, falámos que o texto se divide em atos, aquela parte grande, e em cenas. Os quadros é a mesma divisão que as cenas. E então, temos aqui uma primeira personagem, o Maestro Palheta. Podem acompanhar a leitura aí em casa, podem também ir fazendo esta leitura dramatizada aí em casa com a vossa família ou com os vossos amigos. Atenção, atenção, tudo a postos. Um, dois e arrancar. Bom, o que é que aconteceu a seguir? Temos as indicações cênicas, já sabem que é aquilo que está entre parênteses e quando estamos a ler o texto dramático, não fazemos a leitura das indicações cênicas. Mas, vou aqui ler a final que diz, arranca a música da banda fila harmónica, harmonia e progresso em relativa sintonia musical. Luzes, sobe o pano. Então é assim que começa a nossa peça. Mas, temos aqui o segundo quadro, onde temos o quê? Os músicos da banda, como vocês viram, não é? Na orquestra também tínhamos vários músicos. E aqui também temos, temos o Celestino da flauta transversa, Maria Benamor do tambor, vestida de majorette, aqui o figurino que esta personagem vai levar, Morato dos Pratos e mais quatro executantes, clarinete, saxofone, trompete e bombardino. Os músicos de antas respectivas partituras, gemeram-se na execução. Grande exuberância musical, obviamente, em playback. Ou seja, eles não iam tocar mesmo, não é? Aqui, a indicação para o técnico do som saber que tinha que pôr a música a tocar, porque em playback não são eles que estão a tocar. Maestro Palheta vai dar entrada à flauta transversa. Dá entrada, mas o flautista não corresponde. Interrupção, os pratos tocam a destempo. Ou seja, aqui a flauta ficou muda. E os pratos depois tocam a destempo. Destempo é uma palavra muito engraçada, quer dizer que fora do tempo, não é? Fora do tempo. De onde era suposto tocar. Exatamente, muito bem. Então, temos aqui as indicações cênicas e as suas funções. Como vocês já ouviram falar em blocos anteriores, nós já temos vindo a trabalhar o texto dramático noutros blocos. Temos as indicações cênicas e depois temos a sua função. Então, as luzes, para quem é que servem as luzes? Quem é que tem que estar atento às luzes? Exatamente, o luminotécnico. Batida da batuta sobre a estante. Quem é que faz a batida da batuta? Vamos dizer, eu agora vou usar aqui uma expressão, se calhar, pouco técnica. É aquele pauzinho, não é? Que o maestro, como vocês viram no primeiro vídeo, ele estava a dirigir a orquestra com a sua batuta. Então, se é o maestro, será? Muito bem. Vai indicar reações, gestos ou movimentações das personagens. Obviamente, em playback, aqui já vos ajudei, é para o sonoplasta, o clarinete, o saxofono, o trompete e o bombardino. Só falta uma, é o aderecista, portanto, a pessoa que trata dos adereços tem que saber que neste quadro vão entrar estes instrumentos. Então, vamos continuar. Falámos aqui em muitos instrumentos, não é? Falámos em muitos instrumentos e são tantos que eu acho que era bom nós tentarmos agrupá-los em famílias, porque é também com esta organização que depois é possível até o maestro dirigir a banda ou uma orquestra, porque sabe que faz assim e está a dar indicação a todos os violinos que estão concentrados naquele espaço, não é? E cada um ocupa o seu lugar. Então, temos aqui a flauta, o tambor, os pratos. Então, vou fazer uma pergunta. Quais são os instrumentos que estão aqui, que constavam no texto, na nossa banda, que são de sopro? Ana, o que é que... Olha, eu conheço a flauta, a flauta é de sopro, de certeza. E acho que o saxofone e o trompete também. Também. Há mais algum? O clarinete também é de sopro. Ok. E temos ali um que eu não sei se... Os pratos e o tambor pensam que é fácil, porque são instrumentos de percussão, não é? Percutem-se, ou seja, têm que ser batidos para produzirem som. E temos ali um que eu não sei se vocês conhecem o nome, que é o bombardino. E é engraçado que o bombardino é um nome que se dá muito em contexto de bandas filarmónicas, tal e qual como o texto fala. E é um género de tuba, tem a ver com a altura do som, e o bombardino é um dos géneros da tuba, que também é um instrumento de sopro. Então, aqui temos sopros e percussão. E isto faz muito sentido para uma banda filarmónica. Ok. Porque os metais, os instrumentos de metal, o clarinete não é, mas tem um peso muito grande no tipo de reportório que as bandas filarmónicas tocam. E depois a percussão, aliás, é das coisas que nós mais caracterizamos em uma banda filarmónica, é o rufar do tambor, por exemplo. Exatamente. Então, vamos conhecê-los? Vamos. Então, vamos a isto. Prestem atenção. Produzimos o zumbido. Temos o bucal. Temos o trompete. Viram que não é só chegar ali e soprar. É preciso toda uma maneira de saber soprar, pois possam sair. Produzimos o zumbido. Vamos aqui ouvir agora. Vamos fixando com atenção os instrumentos, está bem? Porque vamos precisar deles para o final. Vamos então ao clarinete, que também está na banda. O clarinete tem um timbre já totalmente diferente e vê-se que é mais amadeirado, mais quente, do que, por exemplo, o trompete. Fláuta transversal. E aqui temos o saxofone, que normalmente é um instrumento que não encontramos muitas vezes numa orquestra. Sim. E aqui são duas pessoas ligadas muito ao jazz. Ok, vou parar. Já deu para ouvirem o timbre do saxofone e neste caso está a acompanhar uma guitarra elétrica, não é? Está a ser acompanhado. E aqui temos uma percussão que aparece bastante. Timbales ou tímpanos. Muito bem. E, para terminar, o abué. Ok, já deu para ficarmos a conhecer aqui alguns instrumentos que constam aqui na nossa banda e agora vou dar a palavra à professora Ana para continuar aqui. Então, vamos continuar. Teresa, queres-me ajudar aqui nesta pequena dramatização? Sim, sim, com todo gosto. Eu posso ser o maestro? Pode ser? Então, vocês aí em casa já sabem também, podem acompanhar e dramatizar e se estiverem sozinhos até podem fazer diferentes vozes, não é? Diferentes timbros, sim. Muito bem. Então, irra, irra e mais irra. Mas o que é que se passa com essa maldita flauta? Não toca. Está entupida ou quê? Está entupida. Essa é muito boa. Dá-me a cá. Pois não. Realmente, a flauta não toca. Que lhe terá dado? Vamos ver. É verdade, maestro Palheta. As notas estão a desaparecer. Nada de nada. Nem um suspiro. Não toca. Maestro Palheta, maestro Palheta. Olhe para os papéis, as partituras. As notas estão todas a desaparecer. Não se aguentam nas linhas. O quê? Não se aguentam nas linhas. Caíram para o chão, foi? A música está com doença. Deu-lhe a peste. Pronto. Lembram-se da capa que vimos os instrumentos naquele carrinho de mão sem vida. Deu-lhes a peste, mas os instrumentos têm peste. Bom, é o que nós vamos tentar descobrir ainda hoje. Então, temos aqui algumas partes. Os nossos textos estão desordenadas. A música está doente e os instrumentos não tocam. Ordena as frases seguintes de acordo com a sequência do texto. Então, qual será a primeira? Os músicos acham que a música está com peste. Celestino diz ao maestro que as notas estão a desaparecer das partituras. O maestro não acredita no Celestino. O maestro dá entrada à flauta, mas esta não toca. Então, qual será a primeira? Muito bem. Aqui, como podes ver, nesta citação do nosso texto. Irre mais irre, mas o que se passa com essa flauta? Não toca. E a seguir, o que é que aconteceu? A seguir, o Celestino diz ao maestro que as notas estão a desaparecer das partituras. E depois, o que é que aconteceu? Muito bem. O maestro não acreditou no Celestino. E depois, por fim, lá está, os músicos acham que a música está com peste, ou seja, que está com doença. Será que é assim mesmo? Bem, vamos então ver aqui o terceiro quadro. Acabou a música. Ouvi há bocado na rádio que as bandas e as orquestras de todo o mundo estão fechadas até ver. O teu tambor ainda toca. Queres saber? Tenho reparado que o meu tambor anda com uma tendência esquisita. Se lhe trocas voltas e fazes força para tocar outra coisa, ganha uma dor nos ouvidos se não queres saber. Então, a Maria dizia... Arritmar uma marcha militar. Como é que é esse som da marcha, Rana? Uma marcha militar é uma coisa assim, muito certinha, não é? Pois, exatamente. Então, se calhar é um bocadinho diferente daquela orquestra que nós ouvimos na ópera do Mozart, não é? Deve ser, sim. Então vamos ouvir. Vamos ouvir, Ana? Vamos ouvir, Ana? Vamos ouvir, Ana? Ok. Por uma questão de tempo, vou parar aqui. Foi possível ouvirmos um bocadinho ainda do arrufar do tambor, não é? Exatamente. Então agora vamos ouvir um excerto de uma orquestra um bocadinho diferente e vamos tentar perceber em termos de constituição dos músicos, o número de pessoas a tocar, o que é que acontece. Vamos ouvirmos um bocadinho diferente e vamos ouvir, 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 vamos ouv Ok, vamos parar aqui. Esta é uma orquestra também um bocadinho diferente porque é dançante, ela põe os instrumentos a dançar. Mas pronto, o repertório é um bocadinho diferente das bandas em relação às orquestras e normalmente nas bandas os metais têm um papel muito importante. Aqui neste cheiro da banda do exército também participam em cerimónias que têm a mesma ver com o exército e que têm uma função. E o número de músicos é diferente. Uma orquestra normalmente tem mais pessoas a tocar e o repertório da banda, por exemplo, a banda do exército também toca muito repertório erudito, mas também tem esta componente que tem uma função específica, não é? Muito giro. Ok, e essa é a principal diferença. E esta orquestra podem pesquisar porque é muito giro, é muito divertido. Pois, podem ir ao YouTube, não é? Como tem ali a fonte e ouvir o resto da orquestra. Então, vamos continuar. O que é que aconteceu, Maria? Parece embruxado, teimoso. É outra música. Mas vocês podem tocar e nós não. Violinos, violoncelos, arpas, guitarras, trompas, fagotes, clarinetes, flautas, saxofones, todos caladinhos. Pianos, bandolins, violas, contrabaixos, estubas ou bués, mais mútuos que paredes. Nós viemos de outra banda. Somos instrumentos de percussão. Claro. Por isso é que eles tocavam, não é? Ali são os de sopro e os de corda, não é? Sim. Já aprendi qualquer coisa hoje. Então, o que é que se passava com o tambor da Maria? O tambor também não tocava. O tambor tocava como uma flauta ou tocava sempre o mesmo ritmo, aquele ritmo militar. Recordam-se de termos ouvido isto, professora Trisa? Até que eu dei uma ideia. Exato. O tambor tocava sempre o mesmo ritmo militar. Como veem aqui, executa-se o refário de um tambor a ritmar uma marcha militar. Então, temos aqui, identifica o recurso expressivo usado na fala seguinte. Violinos, violoncelos, arpas, guitarras, trompas, fagotes, clarinetes, flautas, saxofones, todos caladinhos. Então, aqui, que recurso expressivo temos? Uma enumeração, uma comparação, uma personificação. Ele está a fazer uma lista. É uma enumeração. Muito bem. Então, agora, tínhamos aqui um jogo preparado para vocês, mas vocês estiveram muito atentos àqueles primeiros instrumentos. Então, depois, em casa, podem ir procurar esses instrumentos e tentar pô-los e decifrar quais são, não é isso, Tereza? Sim, exatamente. Pronto. Nós vamos ficar por aqui, com muita pena nossa, porque estávamos-nos a divertir imenso. Sim, é a pena. Tereza, muito obrigada pela tua companhia e pela tua participação. Obrigada a eu. E olha... Foi um gosto. Despedimos-nos de vocês. Adeus e até ao próximo bloco. Tchau.